Faiááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Então é uma pessoa que sepsa, se aplica a我 para a gente ir para o seu avô, Não, 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 não. O que é 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 Nós vamos ajudar. E essa de como a Kuzara E essa de como a Kuzara E essa de como a Kuzara A Chila Ei E aí E aí E aí Daí mando na agenda Daí mando na agenda E aí Não do isso em nome. Comoçadão de todos que estão, quando chegaram lá o vosso ouvido, a gente됐ou do vítima. Ainda a bixaria. Embalarca a semana, a semana. Genda. 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 O que? 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 Como errabá aí, mano? Soká Hey Hey Pior angiê Pai môni a sohote Comberi man Ambas imersi Múmano é buitonze Mungi sinar de eskissu 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 Faya Achimra gassimana Achimra gassimana Amen Mungi sinar de eskissu Achimra gassimana Achimra gassimana Achimra gassimana Mungi sinar de eskissu Amen Mungi sinar de eskissu Achimra gassimana Achimra gassimana Mungi sinar de eskissu Achimra gassimana Achimra gassimana Achimra gassimana Achimra gassimana Ei 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 E aí Você não quer dizer isso Isso é bom Não quer dizer Não tem ninguém Eu tenho que dizer Amém Se você quer dizer Se você quer dizer Que você quer dizer Eu quero dizer Você pode dizer Você pode dizer Eu não posso dizer Maria quer dar pois, a audiences, à felicidade de Deus ou seja dos testigos. Eles vão se citar com todos os testigos sobre своим dentre. Ele só sabe como seus estivéritos que eles selam, e a todos os testigos deles não entendo. A objetiva de Deus te stimar no site. Você sabe que isso vai pensar em coaching? Deus diz, recebido Jesus Cristo como você está julgando ? Inbalagasimana Como ora, aqui emana A cacana da senza Aravari para o guaini a ci Umbuicene Dezze, bari para a ciwe Como era usava a uiemo Ariquiumagna Mana e angi Iaba visise Como era o bici uman